Galera, ó a bosta, o cara acabou de tombar a câmera fria, coitado o cara, botei a câmera fria, tá louco, eu desci, coitado o cara tá preso na surragem ali, na bruxa, como é que tá aí, amigão? Ah, como é que tá aí? Tá bom ou não? Tu machucou ou não? Seu caralho, viu? Galera, ó a bosta, o cara acabou de tombar a câmera fria, coitado o cara, botei a câmera fria, coitado o cara. Botei a câmera fria, tá louco, eu desci, coitado o cara tá preso na surragem ali, na bruxa. Como é que tá aí, amigão? Ah, como é que tá aí? Tá bom ou não? Tu machucou ou não? Seu caralho, viu? Galera, ó a bosta, o cara acabou de tombar a câmera fria, coitado o cara, botei a câmera fria, tá louco, eu desci, coitado o cara tá preso na surragem ali, coitado o cara. E aí, ó a surragem ali, na bruxa. Tá bom. Como é que tá aí, amigão? Ah, como é que tá aí? Tá bom ou não? Tu machucou ou não? Seu caralho, viu? Obrigado.